Hora de falar sobre o Vasco com notícia importante. Você sabia que o atacante Cleiton pode custar aos cofres vascaínos até 50 milhões de reais? Foram 19 milhões para aquisição dos seus direitos econômicos. Entre salários, comissão e luvas, há mais um pacote de 30 milhões de reais. Você soma 30 com 19, estamos falando de 49 milhões de reais. O pior vem agora, o Cleiton perdeu espaço desde que o Rafael Paiva se tornou técnico interino. Ele só jogou oito partidas na atual temporada, nenhum gol marcado, foram só duas aparições como titular. E ele nem tem sido relacionado desde 29 de junho. Partida contra o Botafogo, que terminou com um empate. A partir daí, o Vasco emplacou três vitórias consecutivas, sem nem que o Cleiton fosse para o banco de reservas. Pedrinho já deixou bem claro que precisa encontrar soluções e saídas para atletas que não venceram ou utilizados, de olho na redução da folha salarial. E é uma possibilidade real de o Cleiton se tornar reforço do Rio Afe. O time português pediu a contratação por empréstimo. O Vasco gostaria de uma compensação financeira e quer se livrar de 100% dos salários do jogador. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho foi anunciado, apresentado como reforço, nessa quinta-feira, fez juras de amor ao clube e demonstrou muita intenção de fazer sucesso com a camisa do seu clube do coração. A última sobre o Vasco, o clube vai enfrentar o Fluminense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Jogo marcado para 11 de agosto. Antes de escolher por Cariacica, o Vasco tentou jogar no Mané Garrincha, mas a agenda do estádio em Brasília já estava preenchida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.